Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso passo de perfumaria aqui no Youtube. Me sigam também na outra plataforma, arroba andremarcos8747. E hoje é dia de perfumaria clássica aqui no canal com a Conde 888. Logo após a vinheta, aguardem. E hoje é dia de perfumaria clássica aqui no canal Minuto Perfumado. Eu trago da Conde 888, uma fragrância inspirada no Jaipur de Boucheron versão EDP, de 1997. Estou falando do M211, aqui o frasco de 15ml. Lembrando que a casa trabalha também com frascos de 65ml. Antes de eu falar o que contém essa bombinha, vamos à pirâmide olfativa que acompanha. M211 da Conde 888 tem na pirâmide olfativa na saída Limão e Lúcia Lima. No coração, canela e noz moscada e no fundo, baunilha e notas amadeiradas. Ditos e vistas essas poucas notas, o que eu achei é a cerca da fragrância. Não se iludam com as poucas notas, porque o desempenho é fabuloso. É um perfume com todas as características da perfumaria dos anos 90. Forte, potente, com muita saída e muito desempenho. Eu chego lá. Vamos lá borrifar aqui na fita. É um âmbar especiado com uma saída cítrica cortante. Um limão bem rascante, bem forte, com dulçor baixo, que vai ganhando dulçor aos poucos. O perfume vai ganhando dulçor à medida que vai secando na pele. Em seguida, sobem as especiarias e sobem com força. Muita canela, muita noz moscada, um certo calor para a fragrância. E uma baunilha que eleva esse dulçor, que passa de 1,5 para 3, 3,5. Nunca ficando um dulçor muito alto. Notas amadeiradas e eu sinto também algo ambarado e resinoso na fragrância. O resinoso não tão pesado, mas o ambarado sim. Um ambarado quente, forte, muito perceptível nessa fragrância da Conde 888. Ficou uma fragrância bem old school, bem-vindas, mas que o pessoal que gosta de performance vai ficar louco quando eu falar aqui. Vamos à performance? Performance. Para o brasileiro que gosta de chegar chegando, gosta de usar um perfume para incomodar, essa é a fragrância. Vai ficar na pele entre 8 e 10 horas, bem perceptível. E vai projetar em torno de 2 horas, mais ou menos. Uma projeção a primeira hora, bem forte. Pode incomodar, é para poucas borrifadas. E depois vai acalmando. Mas esse acalmando, é aquele acalmando que continua deixando rastro. Então é uma fragrância com muita performance. Conta a versatilidade de uso. Não existe. É um perfume para dias ou noites mais frescos ou frios. Mesmo tendo cítricos de saída, ele aquece e aquece bem. Tanto a nota de canela, quanto o fundo resinoso e ambarado. É um perfume que tem um tônus amadeirado forte e que vai incomodar em dias mais quentes. Então, é para dias ou noites mais frescos ou frios. E é uma fragrância compartilhável. Ao meu ver, até é, apesar de ser descrito como perfume por homo, eu acredito que muitas mulheres vão gostar. E tem um dulçor que não é alto. É um dulçor ali 3,5, abaunilhado. E um lado amadeirado. O perfume pode sim agradar muitas mulheres que curtem essa vibe de perfumaria. E esse foi o nosso vídeo de hoje, trazendo a Conde 888, uma empresa de São Paulo que trabalha com inspirados, contratipos e outros produtos dentro do portfólio. Um portfólio imenso, com uma perfumaria clássica muito em evidência. Gostei muito de conhecer essa fragrância aqui, performática, do jeito que o brasileiro gosta. Se você quer conhecer mais desse perfume ou outros dentro do portfólio, entre em contato com a marca na outra plataforma. Eu vou deixar aí embaixo tudo descrito para vocês. Inclusive o cupom de desconto. Muito obrigado por acompanharem o vídeo até aqui. Continuem se cuidando e se perfumando. Um beijo, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau, gente. Um beijo, um abraço e um abraço.